É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa, nova veterinária com mais um cavaquinho vendido aí da marca Aí ó, se liga aí, Emerson Brasa, beleza? Da loja virtual emersonbrasamusic.com.br Cavaquinho meu, já vendi bastante desse cavaquinho aqui, caixa de nove, custo-benefício E esse cavaquinho vai pro grande parceiro meu aí, beleza? Aí de Contagem, Minas Gerais, grande Vivaldo Santos, já comprou vários instrumentos comigo aí E esse aqui tá comprando pro filho dele Aí é grande Raul, né? É Raul, deixa eu ver se é Raul mesmo, deixa eu lembrar o nome aqui direitinho Pra não falar o nome errado aqui, hein? Se eu não me engano é Raul mesmo, filho dele, cavaquinho de presente pro filho dele aí Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o nome aqui, cadê, 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 cadê? Isso mesmo, Raul, filho do Vivaldo, é isso mesmo, grande Raul Agora quero ver você treinar aí, hein? Esse cavaquinho aqui, ó, beleza? Bonitão, vou tá mandando pra você aí, como você pode ver Cavaco Zero Bala, bonitão, design moderno aí O cavalete pra banjo E também vou tá te mandando três CDzinhos de minha autoria aí com as músicas minhas aí de brinde pra vocês Beleza, Vivaldo? Muito obrigado aí de Contagem, Minas Gerais Valeu pelo apoio aí, pela divulgação da minha loja virtual Valeu, valeu, tamo junto, um abraço, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau